Acesso ao crédito e conseguir uma taxa de juros adequada é um desafio para muitos empreendedores. Mas diante de tantas opções do mercado, como o empreendedor pode avaliar a que melhor se encaixa para a sua necessidade, para o sucesso do seu negócio? Opa, eu sou Fábio Oliveira e você está aqui no InsiderCast. E hoje a gente tem dois convidados, dose dupla hoje aqui nessa nave, mãe chamada InsiderCast. O primeiro é o Thiago, Eike, fundador e CEO na Bankme, e também o André Bravo, fundador na Bankme. Thiago e André, sejam muito bem-vindos ao InsiderCast. Opa, tudo bem, Fábio? Tudo jóia. Fábio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Poxa, dose dupla, a gente vai conseguir um empréstimo duplo hoje, pelo visto, aqui nesse InsiderCast. Só estou querendo ver agora como vai ser esse empréstimo aqui especial para o InsiderCast. Com certeza, o que a gente mais quer fazer é liberar o crédito e o acesso também para o empresário aí. Então, em dose dupla, tripla. E o bom, enquanto está em dois, dá para fazer sempre o bad cop e good cop. A operação é boa, a gente fala assim, se não der, foi o André que negou. Ah, está certo, já está tudo combinado. Mas antes da gente começar com o episódio, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Da onde que surgiu a paixão de vocês pelo mundo financeiro e por essa disrupção bancarizada aí? Como que tudo isso surgiu para vocês na vida de vocês dois, que são fundadores da Bankme? Bom, eu comecei nesse mercado como investidor de startups. Então, era sócio de um fundo de capital anjo e é uma ótima dica, inclusive, para quem quer empreender, porque é muito mais, dói muito menos você aprender com o erro dos outros do que com os seus. Isso precisa errar tudo de novo, né? Então, quando você participa de um fundo de investimento, você participa de Hackathon, de Startup Weekend, você está no ecossistema. E eu sempre quis muito ter uma fintech. Só que para construir uma fintech, não é uma missão nem fácil nem barata. Você precisa ter as pessoas certas, o produto certo e estar pronto para entrar naquele mercado. Então, comecei via fundo. Depois, como eu fui para montar uma fintech, que encontrei o André e ele conta mais um pouquinho, mas a gente não tinha o produto, não estava preparado para montar uma fintech. Então, eu falei assim, como a gente entra nesse mercado, mas de uma forma mais tradicional, mais leve, para aprender e errar menos. Daí entramos como uma operação de crédito, uma securitizadora normal. Até que chegou o momento, o mercado pediu e a gente estava pronto para transformar e criar a Bankme. E daí sim, entrar no mercado de fintech. E eu acho que a minha história, eu brinco sempre que ela começa um pouquinho mais distante. Porque desde quando eu era criança, dentro de casa eu sempre fui ensinado muito sobre dar valor ao dinheiro, no sentido de não tratar com descaso, porque senão você não consegue guardar, não consegue crescer e enriquecer. Então, desde pequeno, eu ganhava minha mesada ali, todo mês um pouquinho, eu já guardava ele. E quando meus pais precisavam, às vezes, pô André, me dá cinquentão ali para pagar qualquer coisa que eles precisavam na hora, não tinha dinheiro na mão, eu pegava e emprestava para eles. E na hora de pegar de volta, eu falava assim, tá bom, mas cadê os juros? Casas bancárias é André. E ficava brincando muito disso, eles achavam bonitinho na época. Ah, que legal, cobrando juros, não sei o quê. E eu fui pegando gosto pela coisa. Então, não entendia, talvez, exatamente todo o conceito dos juros, óbvio, mas dali eu já fui desenvolvendo uma afinidade, entendendo que o dinheiro sempre tinha que voltar cada vez maior e não gastar ele de qualquer jeito. Então, eu cresci sempre nessa linha, me formei em direito, mas fui, sempre gostei do lado financeiro da coisa. Então, eu sempre quis montar algo nesse sentido e daí conheci o Tiago, nesse meio do caminho também, que tinha ideias muito parecidas e casa, então, nessa linha que ele mencionou. A gente falou, cara, a gente sabe que tecnologia é o futuro, mercado financeiro é o que move o mundo, então, a gente precisa entrar no mercado para conseguir mapear um pouco melhor o que são as dores, o que vem acontecendo e entender de que maneira a gente vai agregar mais. Então, exatamente como ele colocou, é bem que me não vem de uma aureca e descobri a América aqui, mas sim de uma construção que a gente teve a partir do trabalho dentro do mercado financeiro, até que chegamos nesse produto, encontrando as falhas dele e entendendo como solucionar. Até porque falta muito... A história de vocês é um pouco do exemplo brasileiro, mas, ao contrário, porque a gente não tem ensinamentos de finanças nas escolas, no ensino tradicional. E até... Vou até compartilhar aqui com meus dois amigos, vou apresentar eles, porque a gente não está sozinho nesse InsiderCast. Vou perguntar para eles uma pergunta bem interessante, que foi para mim, vou ver se foi para eles também. Meu primeiro acesso ao crédito foi no Banco Imobiliário. O de vocês, Cleiton Lúcio e Bárbara Rodrigues, sejam bem-vindos ao InsiderCast. Caraca, é, o meu também. E, olha, eu nem gostava de Banco Imobiliário, eu queria o jogo da vida. Mas isso é uma história para outro episódio. Olha, acho que o meu primeiro acesso a crédito também deve ter sido no Banco Imobiliário, mas eu lembro muito o exemplo do que o André trouxe aqui, de guardar dinheiro quando criança. O meu avô, todo Natal, a gente está chegando, inclusive na época do Natal, ele sempre dava para todos os netos uma caixa de bombom com um dinheirinho escondido, assim, por baixo do papel celofane, assim, ó. E eu perguntava para ele, nossa, avô, onde que vende esse chocolate com dinheiro? Só eu sei onde é esse banco. E, na verdade, era ele que abria, com todo cuidado, o papel e colocava ali, né? Mas acho que foi a primeira vez, assim, que eu tive contato com dinheiro e de saber controlar o que eu ganho, o que eu gasto, o que eu quero, onde eu quero, entre muitas aspas, né? Quando a gente é criança, investir, né? Num doce, num brinquedo, numa roupinha, enfim. Acho que foram as duas, os meus dois contatos primeiros. Legal. Gente, e o Fábio iniciou a conversa falando sobre democratização do acesso ao crédito para empreendedores, né? Eu acredito que um dos grandes desafios é encontrar taxas de juros justas e incondizantes ainda no Brasil. E, sabendo disso, eu queria fazer uma pergunta. O crédito financeiro no Brasil, até pouco tempo atrás, não era nada democrático, certo? Corretíssimo. É que, quando a gente fala que não é democrático, a gente tem que entender qual é a base ou o topo da pirâmide que desencadeia tudo isso, né? Por que ele não é democrático? Porque ele é centralizado. Todo mundo já sabe aquela história que 80% do crédito está na mão de cinco grandes bancos. Então, como você faz para quebrar, dar mais acesso, quebrar a barreira de entrada? Então, quando a gente veio com a ideia do minibanco, é muito isso. Quando a gente olha quem tinha financeiras no país, sempre era um ex-bancário. Então, mais de 90% das financeiras, Factor, Infedic, Securitizador, são de ex-bancários. Por quê? Porque eles sabiam como é que funcionava o processo. Então, a gente falou assim, Caixa, e se a gente quebrar essa barreira e a gente criar e operar para que outras pessoas possam entrar nesse mercado, mais gente disputando, melhores taxas. Então, é isso que a BIM que me faz, né? Então, ela cria financeiras e ela faz todo o back-office e daí faz para quem? Para o ex-bancário? Não. A gente faz para aquele empresário que ele tem um ecossistema dentro da média ou da grande empresa dele. Normalmente, o cara que fatura acima de 40, 50 milhões de reais por ano. O ecossistema dele consome crédito. Chega na ponta, seja na ponta do fornecedor, do cliente, no network, ela demanda crédito por si só. Então, a gente resolve as pontas. Entrega uma ótima parte contábil, um ótimo back-office e ele entra com o viés comercial. Então, fechamos as pontas de uma boa financeira. E até aproveitando esse gancho, com toda essa solução que a BIM que me oferece, que o Tiago mencionou, a gente abre o leque. O Brasil já vem num processo de democratização à medida em que cada vez mais surgem mais sintex, bancos, que vão descentralizando da mão dos bancões tradicionais. Só que um outro fator muito importante para acrescentar nisso tudo é assim, os bancos dão acesso ao crédito para as empresas, mas só para as boas empresas. São para as empresas marginalizadas que a gente está querendo olhar nesse momento agora. Porque dar crédito para uma empresa que fatura centenas de bilhões, de milhões por ano, que existe há 40, 50 anos, é fácil. O difícil é justamente você confiar crédito para o empresário novo, pequeno, para o cara que já teve um histórico, porque todo mundo algum dia já escorregou, isso atrapalhou nas contas do dia a dia, e ninguém quer dar dinheiro para esse empresário. Então, no fim do dia, o que a BIM que me faz é pegar esse grande que tem fácil acesso em qualquer rede bancária que ele bater na porta e dar ferramentas para ele, para que ele crie o próprio braço financeiro dele, vamos colocar assim, para que ele fomente, então, a cadeia dos fornecedores dele, os menores, pequenos, que não teriam a mesma oportunidade de acesso e justamente em decorrência dessa relação, dessa parceria muito forte que eles têm, dentre vários outros fatores que a gente analisa no contexto, ele consegue dar crédito para o pequeno, fazendo antecipação de recebíveis majoritariamente, numa taxa muito mais baixa e um fator que não é menos importante nessa história, muito menos burocrático. Então, não é, chega daquele negócio de papelada, sem fim, um milhão de documentos para o cara conseguir abrir uma conta, às vezes, e tomar algum tipo de crédito, então, a bank me vem para tentar zerar tudo isso. Meninos, agora eu queria ampliar um pouco isso que a gente está falando, colocar em macrocosmo, queria saber de vocês quais as soluções que hoje estão disponíveis, tanto para o pequeno como para o médio, empreendedor, quando a gente fala de crédito. Você diz em relação a bank ou em relação ao mercado? Primeiro em relação ao mercado e daqui a pouquinho na nossa próxima pergunta a gente aprofunda um pouco mais sobre a bank. Tranquilo. Hoje, quando você olha para a solução de mercado, felizmente, cada vez mais tem aparecido novas soluções, novos meios de tentar proporcionar crédito para o consumidor. hoje a gente já escuta falar muito que até alguns anos atrás era algo pouco explorado, que era o crédito com garantia, então você consegue hoje dar o seu imóvel ou financiar o imóvel colocando ele próprio em garantia e com isso buscar empréstimos e financiamentos a taxa mais baixa, da mesma forma com o veículo. Agora, vem numa crescente muito forte a parte de antecipação de recebíveis de cartão de crédito e trava de agenda de recebíveis do cartão de crédito, que é o processo que o Banco Central vem tentando implementar ao longo dos últimos meses, mas ainda, e existe também o mercado que é justamente o foco da Banking, que é o de antecipação de recebíveis, que é um mercado gigantesco, gira bilhões e ainda não é satisfatoriamente atendido. todos esses mercados comportam muito crescimento ainda, mas quando a gente olha para o mercado de antecipação de recebíveis, sem dúvida, a maior parte desses recebíveis não são antecipados hoje. É um fluxo um pouco na contramão dos outros, que a maioria já está antecipando em algum lugar, já está tomando crédito em algum lugar. Então, antecipação de recebíveis é pouco trabalhada ainda dentro desse cenário. E aí, como funciona esse sistema? As fintechs, elas vieram, primeiro, atacando os bancões na parte de serviço, porque era onde os bancões falhavam. Mas ainda está muito concentrado os bancões na parte de crédito, porque é difícil competir com eles, porque eles têm acesso a dinheiro, ao dinheiro muito mais barato que todos os outros. hoje as fintechs atacaram muito fortemente a parte de serviço e têm conseguido fazer melhor. Mas na parte de crédito, esse ainda é um reduto dos grandes bancões, ainda tem muito a ser feito, porque eles têm acesso ao dinheiro mais barato que existe. E por falar em dinheiro barato, vamos fazer uma exemplificação agora no InsiderCast. Imaginando aqui a gente como InsiderCast, os insiders que são os nossos ouvintes, e a gente precisa criar um banco para eles, conceder crédito para eles, para essa nossa audiência. Pensando nessa linha, a gente está criando aqui um novo negócio juntos, hein, gente? Pensando nessa linha de criação de um novo negócio aqui em conjunto, eu queria que vocês exemplificassem o modelo de negócio de vocês, pensando que a gente é um InsiderCast e a gente vai ofertar crédito para os nossos ouvintes, como um minibanco. Como que seria isso na prática? eu acho que vai ficar muito mais bacana a gente exemplificar e aí já fica essa ideia de negócio com o InsiderCast aqui, já fica lançado aqui o modelo de negócio Insider banco. Show! O modelo de vocês, o modelo do InsiderCast é diferente do perfil do nosso cliente, mas dá para a gente estruturar para exemplificar. então fechamos aqui com o Fábio, com a Bárbara, com o Leita, com todo o time e montamos o InsiderBank. Montamos esse InsiderBank e daí a gente vai falar assim, poxa, meninos, vocês estão afim de começar girando quanto? Ah, vamos supor que vai ser um milhão de reais. Então, a gente cria a tua operação e vocês vão depositar, a gente vai criar um CNPJ e uma conta no banco, conecta esse CNPJ, tudo seu, tudo 100% seguro. Então, vocês vão depositar lá, tem várias formas de aplicar o capital, pode ser via debêntures ou depósitos, vocês vão depositar lá um milhão de reais. Beleza, depósito feito, operação rodando, vocês vão ter acesso à nossa plataforma, todos os controles, todos os painéis lá. Agora vem na parte de por onde nós vamos vender esse capital, por onde nós podemos vender. Então, normalmente começa via fornecedor. Como? A nossa plataforma fluga no ERP do InsiderCast e todas as notas fiscais que são emitidas contra o InsiderCast chegam para a gente. Então, vamos supor que vocês compraram iluminação, gastaram lá 100 mil reais de iluminação, ninguém compra nada mais à vista. Está vendo, Cleiton Luz? Está gastando todo o nosso dinheiro em iluminação. Então, compramos a iluminação do Cleiton lá, 100 mil reais para daqui 60 dias e essa informação chega para a nossa plataforma. A hora que ela chega, o nosso sistema calcula os juros e manda lá, vamos supor que foi o André que vendeu, e fala assim, André, você tem 100 mil reais para receber daqui a 60 dias. Eu consigo te dar 95 agora, é só você clicar aqui. Se o André estiver precisando desse capital ou se ele vê que é um capital barato, que ele consegue rodar, que faz sentido para ele, ele clica ali e com um clique em 15, 20 minutos, 95 mil reais vai estar na conta dele. E o InsiderCast vai pagar só daqui os mesmos 60 dias os 100 mil reais. E esse lucro de 100 mil reais ficou para quem? Para o InsiderBank. Ou seja, o InsiderBank não teve risco nenhum, porque ele sabia que o InsiderCast ia pagar, lucrou os 100 mil reais e conseguiu fazer essa operação virar. Agora, você imagina isso num grande volume. Mas beleza. Com certeza, o Fábio não está pensando em fazer só para fornecedor, porque tem mais operações. Então, vamos supor que todo o público do InsiderCast está vendo isso aqui e fala assim, poxa, preciso de outras formas de capital. Procuro o Fábio. Nisso, o Fábio fala assim, bom, para a Bárbara eu quero fazer, para o Clayton não. Mas será que a operação dele está saudável? Será que eu não vou perder dinheiro aqui? Porque quando eu vou fazer para o meu cliente, existe risco. O Fábio vai mandar isso para a Bankman, a Bankman vai fazer uma análise de crédito e vai devolver. Fala assim, ó, esse aqui está bom de fazer, esse aqui não está tão bom de fazer. Mas o Fábio fala assim, às vezes eu falo que a Bárbara não está boa de fazer, mas o Fábio fala, poxa, mas eu conheço, dá para fazer para ela. Pode fazer. E fazemos, porque o banco é teu. para que taxa eu faço para a Bárbara? Ah, a Bárbara vou fazer a 5%, para o Clayton eu vou fazer a 1%. Você decide, o banco é seu. Então imagina isso dentro das suas operações, via cliente, via fornecedor, via networking. Tem muitos casos, vamos supor que o banco é do Fábio e o Insidercast está precisando de capital. O Fábio faz, não vai pôr da pessoa física dele dinheiro na Insidercast. Ele vai usar o banco dele para pôr o dinheiro na Insidercast. Vamos supor que o Fábio tem várias empresas, então ele vai financiando elas como se fosse um CNPJ normal, um bancão normal, ou seja, em vez dele pragar juros para um grande banco, para um grande FDIC, ele paga juros para ele mesmo. Então isso é dar autonomia para o empresário. Somando ao fato de que, via de regra, você consegue ter mais lucro, você que está financiando essa operação tem mais lucro do que se você tivesse deixando teu dinheiro parado e a tua empresa, nesse caso, onde você fomenta a sua própria empresa ou a empresa onde você tem algum tipo de participação societária, também consegue pagar uma taxa mais acessível do que ela teria dentro de uma instituição convencional. E tem um outro fator ainda que a gente também consegue agregar aqui pela Banking hoje, que o Tiago não mencionou, que seria existem algumas situações onde alguns clientes nossos que montaram o seu próprio minibanco, começaram a rodar, viram o quanto o negócio é fantástico, botaram tudo que dava, falaram assim, cara, acabou o meu dinheiro, mas o negócio que ele tem, as empresas da qual ele é vinculado são tão grandes que comportam muito mais negócio. Então, a gente consegue, através da própria Banking, fazer parte dessas operações, porque a Banking também tem um funding para fazer operações. Então, a gente consegue dar um suporte complementar para esses banqueiros, ou mesmo, então, quando o cara fala assim, meu, não consigo operar agora, só que a minha empresa é extremamente sólida, vocês fizeram uma análise e conseguem ver, e os meus fornecedores precisam fazer antecipação, eu não posso encurtar meu prazo, não é lógico eu encurtar meu prazo de pagamento, mas meus fornecedores precisam de acesso. Então, a Banking vai e faz a antecipação dos recebíveis contra aquela empresa, aquele sacado, a gente chama. Então, todas as frentes ali, de alguma maneira, a Banking consegue contribuir. Que legal, e isso realmente é a democratização do crédito, porque eu, enquanto vocês foram falando, eu fui fazer uma pesquisa rapidinha no Google, porque eu lembrei que durante a pandemia, bem lá no começo, havia algumas notícias em relação ao crédito, e logo de cara aqui, uma notícia do Gio é a seguinte, com a pandemia, busca por empréstimos cresce, mas crédito bancário segue restrito e caro. Então, quer dizer, nos momentos de incerteza, os bancos seguram o dinheiro que eles têm, porque eles não sabem o futuro, e para conceder o crédito para essas pessoas continuarem vivendo, continuarem pagando suas contas, ou continuarem expondo seus negócios, olha, tá bom, é empresto, mas agora a taxa, em vez de ser X, que já não era democrática, é 2X, se você quiser, beleza, e a gente segue. E quando você bancariza essas empresas que são sólidas, que têm caixa, a expansão de crédito realmente acontece, então vocês estão de parabéns por isso. Obrigado, pessoal. Valeu. E não só a gente expande, como pulveriza, porque a gente ainda fala muito de taxa, porque sem dúvida, o Brasil tem uma das taxas mais caras do mundo, principalmente quando você for olhar para cheque especial e cartão de crédito, mas nem é o foco nosso aqui exatamente. Só que a verdade é que o empresário, o pequeno, o médio empresário, muitas das vezes, não é nem que ele tenha acesso a uma taxa cara. Efetivamente, ele não tem acesso a uma taxa. Você pode ser fornecedor de uma gigantesca empresa, não vou dar nome aqui, XPTO, e você precisa de crédito para você aumentar a sua produção para conseguir atender mais aquele teu cliente. Então, assim, é uma operação sólida. Tudo que você conseguir produzir, aquele teu cliente vai comprar e aquele cara é um pagador absoluto. Vai lá no banco do CNPJ novo e fala que você quer pegar empréstimo ou quer fazer algum tipo de modalidade de capitalização, antecipação, e tudo bem, eu pago 10%. Vê se o banco vai te dar o crédito. Ele não vai dar, porque você não tem tempo de empresa suficiente, etc. Então, quando a gente bancariza, por assim dizer, aquela empresa cliente dele, ele consegue fazer a antecipação. Então, tá bom, você vai me prestar o serviço, eu vou te pagar daqui 120 dias e eu consigo fazer a antecipação desse recebível. Você me presta o serviço, eu antecipo e eu não tô correndo risco, não tô sangrando a minha operação, tô te ajudando pra caramba, porque eu tô conseguindo alavancar o teu negócio e eu também tô criando uma nova fonte de lucro. Então, a gente expande o lucro, porque em vez do cara deixar o dinheiro parado no banco e o banco usar aquilo pra se enriquecer, basicamente, o que a gente tá fazendo é distribuindo esse lucro pro empresário e pra quem tá precisando, através de uma taxa menor e de mais acessibilidade. Poxa, é muito legal toda essa democratização e até uma curiosidade, vocês acabaram me lembrando aqui com alguns termos técnicos, né, do sacado, da factory, o meu primeiro emprego, fica aqui a curiosidade, foi num lugar que trabalhava com factories, a gente fazia troca de notas, isso há praticamente 17 anos atrás, então fez muito tempo, mas eu já, e relembrar isso, não mudou, e exatamente esse processo que vocês estavam falando, né, não mudou muita coisa de lá pra cá, até que a bank me chegou no mercado e revolucionou a antecipação, né, de pagamentos e de crédito, mas agora, meninas, diga, André, diga. Não, não, eu só ia dizer, de fato, as factories têm um papel muito importante no Brasil, porque no modelo convencional do negócio, vamos dizer assim, toda vez que um banco rejeita uma empresa pra fazer algum tipo de operação, o empresário acabava tendo que se socorrer de factory ou de agiotas, são coisas muito diferentes, mas era o que sobrava pro empresário, então aí sim ele ia pagar taxas extremamente altas, mas ainda no fim do dia eram essas empresas que salvavam o empresário que demandava o crédito, né, então é um papel muito importante, só que segue um mercado muito analógico, né. Total, eu lembro muito, ainda na época a gente não tinha, a gente já tinha internet, mas não era como é hoje, né, então eu lembro dos clientes levando a nota mesmo, a nota do cliente deles pra fazer a troca, né, então às vezes é o que tinha que conferir, imagina, eu com 17 anos, eu pegava o papel, não tinha ideia o que que era. A duplicata física mesmo. Física, né, aí sacado, aí quem ia pagar, e eu não entendia nada, eu boiava, hoje estou entendendo muito bem neste InsiderCast, muito obrigado por me explicar e para os nossos insiders também, mas agora meninos, chegou a hora da gente dar aquela quebra na falta e perguntar sobre vocês, a gente ficou sabendo aqui no bastidor antes da gente entrar aqui, entre aspas, ao vivo, gravar o nosso episódio, que o André, ligado à música, já foi, até teve uma banda ali, fez parte de uma banda, então, do André, eu quero saber um pouco mais desse lado, né, Showman, e do Tiago, eu quero saber sobre esses livros que estão atrás dele, muita gente que não está vendo a gente, mas está ouvindo a gente, depois corre lá no YouTube para ver os livros, tem um em específico ali bem no meio, aqui, eu acho que é o Abílio Diniz ali atrás de você, é ele mesmo, Tiago? É ele mesmo, ah, hoje, não tem como a gente se desenvolver sem absorver conteúdo, só que felizmente, ah, e a Tantua, mas felizmente, hoje existem várias outras formas de absorver conhecimento, é um privilégio que a gente tem que as gerações anteriores não tinham, como o Insidercast, como vários canais de YouTube, de podcast, por exemplo, eu que sou um cara muito agitado e que sofria um pouco mais para ler uma quantidade grande de livros, consigo encaixar ali a leitura, mas quando não está encaixando, você põe um bom podcast, quando você vai dar uma corrida ou você vê um canal de YouTube, hoje só absorve conteúdo quem não quiser. Ebre, conta para a gente, o Tiago agora trouxe esse lado intelectual, né, essa coisa culta de que busca conhecimento, não só nos livros, mas nos podcasts, mas de você eu quero saber do lado showman. O mundo vive de rock and roll também, eu quero saber do mundo. com certeza, exato, até porque é tão importante quanto está o tempo inteiro buscando conhecimento, isso é essencial para quem quer se desenvolver, você precisa ter aquele momento da válvula de escape, de fugir um pouquinho da realidade ali para colocar a cabeça no lugar. e, de fato, eu já tive um bom histórico brincando na música e fui vocalista há bastante tempo, apesar dessa minha voz bastante prejudicada. cantei muito tempo aí, na noite, balada, tinha banhinha, época de faculdade, etc. Gosto muito disso ainda, hoje ainda é um hobby meu para descontrair, até gostaria de voltar com banda, mas o tempo que tem sido consumido com tanta atividade dos negócios rodando acaba prejudicando, mas sempre gostei muito, rock and roll, forte, como a gente mora no interior do Paraná. Você não pode negar a existência de outros? Não vou negar que sou louco por você, no sertanejo, ali, né? Muito bem colocado, exato. A gente escuta de tudo, mas sempre gostei mais do rock mesmo. Tiago, você também tem algum hobby assim que ninguém conhece? O pessoal que está nos acompanhando no bastidor, que daqui a pouco a gente vai agradecer o pessoal que está sendo o nosso primeiro ouvinte aqui, não sabia que o André era vocalista. Você também tem algum hobby oculto que ninguém quase sabe além do André? Olha, eu tenho um hobby um pouco diferente, inclusive eu estou olhando para ele aqui no meu escritório, pouca gente conhece esse tipo de hobby, que é aviação experimental. Então, eu sou piloto e aqueles aviõezinhos que é para duas pessoas só, para pegar namorada e rodar pelo Brasil pilotando, colocar a cabeça nas alturas e conseguir refletir coisas que normalmente com o pé no chão a gente não consegue. Então, o quadro que eu estou vendo aí atrás de você, minha vista não me traiu, é um avião mesmo que tem ali atrás de você no quadro? na verdade, o avião está... Opa! Está vendo ali? Ai, que demais, que demais! E aquele já está até pontado com o desenho da Banking, o dia que a gente conseguir disruptar o mercado de crédito e tiver mais tempo, porque depende de tempo, daí aquele ali é o brinquedinho que eu quero. Ah, muito bem! Para quem não viu, quem não está assistindo, o Thiago mostrou o avião dele que está no local que ele está fazendo a gravação, provavelmente no escritório dele, e foi bem legal ver a imagem do hobby, que é uma das paixões dele, para quem não viu a imagem. Eu confesso que ainda não tive coragem de voar com ele ainda não, estou esperando ele treinar um pouco mais. Sócio tem que ser parceiro até no céu. Melhor esperar um pouquinho, né? É que a gente está seguindo aquelas regras das maiores empresas do país, que os dois sócios nunca podem entrar no mesmo avião. Boa! Mas agora é por um bom motivo. Para a continuidade do negócio é ótimo. Exato. Certeza. André e Tiago, a gente já perguntou do modelo de negócios da Banking, que era a pergunta que eu ia fazer para vocês, mas a gente pode falar um pouquinho mais dessa paixão que vocês nutrem por esse mercado, que é um mercado disruptivo, e como vocês estão ajudando os empreendedores nessa tarefa diária de aculturamento, porque vocês estão oferecendo, ofertando um produto novo para o mercado. Qual que é o maior desafio hoje para vocês nessa tarefa diária junto ao empreendedor brasileiro para explicar o que vocês fornecem e converter esse produto para essas empresas que vocês fecham? Rapaz, o maior problema, porque assim, são muitas dificuldades. Vocês mencionaram ali no começo, quando a gente estava contando um pouquinho da nossa história ali, que não existe muito uma cultura de ensinamento financeiro, né, dentro da escola brasileira mesmo, como um todo. Então, dentre muitos desafios que existem, eu percebo que um deles é justamente ensinar para o grande empresário que ele está deixando de ganhar dinheiro podendo ajudar o empresário menor, a empresa menor. Então, eu listaria isso como um dos fatores porque o negócio da Banking ele é relativamente complexo, talvez para entender num primeiro momento, então você precisa apresentar para o grande empresário e mostrar para ele, meu, presta atenção aqui, você está deixando dinheiro em cima da mesa, você não está nem sabendo. Ah, mas meu dinheiro está aplicado ali no banco, está rendendo bem. Legal, mas você podia estar, o dinheiro teu está rendendo lá no banco porque justamente ele está fazendo o que você podia estar fazendo. Então, qual é o segredo do banco? Por que o banco ganha dinheiro? Porque ele empresta dinheiro dos outros de múltiplas formas, emprestar num sentido mais amplo aí, ele empresta o teu dinheiro para os outros, é uma taxa muito mais cara e ele fica com o outro, te dá um troquinho. Então, a gente tem que ensinar isso para ele para que ele desenvolva gosto pela coisa e comece a fomentar a própria cadeia dele de fornecedores. eu acho importante a gente fazer um storytelling aqui para que o público consiga entender a mudança do cenário pela qual a gente está passando. A maior parte das boas empresas que tem hoje no país, as empresas que faturam dezenas, centenas de milhões de reais, elas têm 20, 30, 40, 50 anos. Uma empresa antes precisava de 30, 40, 50 anos para ficar grande e os fundadores dessa empresa entenderam que o crédito era muito perigoso, era muito risco, banco tomava carro, tomava carro, o cara quebrava. Isso veio mudando com o tempo e isso veio mudando, é o que acontece em todos os mercados, então acontece uma mudança lá fora do país e essa mudança chega para dentro do país. quem trouxe a mudança de comprar com mais prazo para o Brasil foi principalmente a Ambev, e depois outras empresas vieram entendendo que é fundamental a sua data de prazo de recebimento casar com a sua data de compra para você ter um fluxo de caixa saudável, porque se você precisa, se você compra com 90 dias e vem com 200 dias, você tem um desencaixe muito grande, esse desencaixe faz com que você precisa de muito capital para crescer, por isso que levava 30, 40 anos. Agora, se você constrói uma máquina que o prazo de compra bate com o prazo de venda, você fica leve para crescer, você consegue crescer 20, 30% ao ano porque você não precisa injetar tanto capital. Então é isso que a gente vem tendo, esse é um baita desafio, porque a gente precisa mostrar para aquele empresário que ele é bem sucedido, ele construiu uma baita empresa, só que ele não conseguir, ele teria muita dificuldade em construir essa baita empresa hoje, porque não consegue crescer mais nesse ritmo lento. Se você crescer nesse ritmo lento, vão vir outras empresas que estão mais acostumadas com o novo mercado, que crescem mais rápido e vão te engolir. Então é uma dificuldade que os herdeiros têm hoje de explicar para o público, poxa, mas como mudou? Mas mudou esse sistema, a gente precisa crescer mais rápido. Empresas de 30, 40 anos, hoje se manter naquele ritmo, é bem provável que elas sejam engolidas. Sim, é verdade isso. É engraçado que o que você falou realmente cai muito com o pensamento antigo que a gente tem de poupar, e aí entra até o que o André falou da pessoa que deixa o dinheiro no banco rendendo. Cara, é aquele título de capitalização que te oferecem e ninguém te oferece porque é legal, porque quer ver o seu dinheiro rendendo. Não, eles querem o seu dinheiro para fazer de ferramenta de crédito para lucrar em cima do seu dinheiro e pegar uma fatia e te devolver, entendeu? Então, quando você bancariza e quando você... Cara, assim, quando eu falei brigado lá atrás, não foi uma maneira assim, tipo, de ser... Vou colocar aqui no português, mas claro, puxa saco, mas é assim, o que eu percebo que vocês fazem é um papel muito social que ajuda as empresas a crescerem, entendeu? Então, tipo assim, toda a fintech, toda a tech que a gente entrevista aqui que traz uma proposta interessante, realmente ela ajuda a sociedade como um todo, porque assim, esse crédito que você empresta para a empresa continuar desenvolvendo, girar o seu ciclo de venda, seu ciclo de produção, impacta também na sociedade, por quê? Porque essa empresa vai crescer, vai gerar emprego e vai tornar todo o entorno da empresa algo mais próspero e mais rico. Então, por isso que vocês estão de parabéns. E toda vez que a gente consegue trazer uma empresa aqui que tem esse pensamento de realmente criticar o status quo, porque, por exemplo, o setor bancário são composto hoje por cinco bancos, infelizmente, no Brasil. Esse é o desafio de vocês. E vocês enfrentarem esse desafio, assim também como tem o setor de seguros, que a gente já convençou que são empresas gigantescas e as pequenas empresas estão começando a desafiar esses setores. Tem vários setores que as fintechs, as empresas techs estão começando a desafiar. Então, vocês estão de parabéns. E falando em desafios, eu queria saber aqui para inspirar o pessoal que quer empreender, tem uma grande ideia, um grande sonho, e talvez esse grande sonho seja uma grande solução para uma dor que hoje nós podemos ter. Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? E se vocês puderem falar um deles para nós, seria muito legal, porque a gente gosta de ouvir essas histórias. E também, o que vocês aprenderam ao superar esses desafios? Vocês poderiam contar para a gente? Bom, eu começo aqui, André. A vida do empreendedor, ela é só desafio, e conforme você cresce, maior fica o tamanho, não deixa de ser marola e aumenta o tamanho da onda. Tem uma história de empreendedorismo que eu acho que vale a pena trazer. Eu venho de uma família simples, de uma cidade bem pequena, que é a Epiporã, que é aqui do lado de Londrina, no interior do Paraná. Então, você tem muito pouco acesso a empreendedorismo até você começar a buscar a informação. E quando eu era moleque, tinha 18 anos, passando ali no ferro da família, eu consegui desenvolver uma tecnologia para mudar o sistema de transmissão dos tanquinhos de lavar roupa. Então, eu não sei se algum de vocês tem aqueles tanquinhos em casa, aqueles pequenininhos, redondinhos, e é um sistema muito simples a transmissão deles. É um motor, uma polia e uma correia que liga um no outro. E a correia que era usada era uma correia dentada. Então, tudo que é correia dentada tem impacto, gera calor, gera desgaste. Tinha acabado as correias dentadas, eu fui tentar pôr uma poli-V. Poli-V é tipo um pneu frisado e ele é contínuo. Fui testando, daí diminuiu o tamanho do motor, diminuiu o tamanho da polia e deu certo. E começou a funcionar melhor. Falei, poxa, está aqui ótima oportunidade. O empreendedor, primeiro ele tem uma linha, então a primeira linha foi vou importar correias da China e vou vender para a Tanquim. Só que a primeira importação ficava em 500 mil reais e, meu, não tinha nem sombra desse dinheiro na época. Falei assim, poxa, vou deixar morrer meu negócio? Não, vou tentar buscar uma outra alternativa para vender essas correias. E comecei a pesquisar os maiores fabricantes de correias do país. E aprendi desde moleque, se você for entrar numa briga, você já dá com o maior, porque começa ali que fica mais fácil. E daí começamos a tentar entrar em contato primeiro com os maiores fabricantes. Cheguei no maior fabricante, uma multinacional gigantesca, falei assim, olha, eu consigo te entregar a tecnologia, estou tudo aqui que você vender, você me paga um royalties em cima dessa correia. E tinha 18 anos, acho que foi o contrato que a multinacional fechou com o cara mais jovem e começou muito simples. Então, eu ia no Magazine Luiza, nas Casas Bahia, comprava um tanquinho, mudava a correia, mandava para eles, eles formatavam a correia com base naquele tanquinho e vendia. E se você entrar hoje aí no qualquer e-commerce e comprar um tanquinho, qualquer tanquinho vendido no Brasil, ele vai vir com essa tecnologia e eu recebo royalties até hoje em cima de todas as correias vendidas no Brasil. Então, isso permitiu, porque quando você vende baixo, normalmente você tem um pouquinho mais de gás para correr atrás e crescer. Mas quando você vem de baixo e tem um pouco de capital para poder brincar, daí o jogo fica ainda mais gostoso. Show de bola. A história do Thiago é bem legal. Eu não fui tão aventureiro. Eu gastei mais tempo em casa brincando no estúdio. Eu acho que, falando em termos de desafio, o desafio é sempre proporcional àquilo que você está buscando. Então, eu poderia citar muitos momentos de desafio, mas eu, de fato, falaria que o maior, talvez, que a gente está vivenciando é justamente o da banking. Porque fazer, estruturar a empresa da forma como a gente está fazendo, no ritmo com que isso está sendo feito e demandado para que se tenha o crescimento que a gente precisa ter no espaço de tempo, se olhar, pô, a gente começou há um ano atrás, fizemos um ano em setembro, começamos, eu, o Thiago, mais uma pessoa que nos ajuda muito, é nosso braço direito até hoje aqui. Hoje, a gente está em 42, 43 pessoas, não sei, todo dia muda o número. É um desafio muito maluco. ele exige muita abdicação de tempo teu, de qualidade de vida pessoal, de outras atividades. Então, eu tenho escritório de advocacia, sabe Deus quanto tempo eu não piso lá, só conversa um pouquinho com o pessoal, porque você tem que se concentrar demais, você tem que ter muito foco, é um negócio muito grande que está em jogo, não pelo dinheiro que um dia pode ser que aconteça dentro para nós, mas porque a gente está criando de fato um negócio disruptivo, então você não tem aqui dentro do país exatamente um benchmark para ficar olhando e falando, vou copiar, vou fazer mais ou menos igual, é facão no mato descobrindo como que dá certo, como que dá errado, acorda todo dia feliz, chega, recebe uma bomba, tem que saber contornar e manter o otimismo lá pelo meio dia, é o melhor dia da tua vida, porque deu certo alguma coisa, você resolveu, então é uma montanha russa de emoções ali que você tem que saber lidar, porque se você também não souber segurar, você não consegue motivar a tua equipe, liderar, engajar eles da forma como tem que ser, então eu colocaria hoje a Benkme, sem dúvida, como o maior desafio que eu venho enfrentando aí na história e sinto que tem muito chão pela frente. meninos, agora chegou aquele momento do meninos, nossos insiders aqui, um, dois, três e chegamos ao final do episódio já, passou muito rápido, a gente precisa fazer assim, uma parte dois para vocês continuarem ensinando a gente aqui, tudo que a Benkme tem a oferecer e como que a gente pode ajudar os nossos insiders, os nossos ouvintes a investirem, não só investirem, mas trabalharem e usufruírem de tudo que vocês têm a oferecer para eles, mas infelizmente o episódio de hoje chegou ao final, já fica o convite aqui para vocês voltarem num próximo, queria pedir então para vocês deixarem um recado final e também as redes sociais de vocês e da Benkme para quem quiser conhecer vocês mais, quem quiser ver o Thiago voando, o André cantando e vocês arrasando em tudo que fazem aí, por favor. Tá, show de bola. Bom, meu LinkedIn André Bravo não tem muito segredo, acho que é bem bem facinho achar e a Benkme também sugiro que todo mundo se interessa pelo assunto, que entender um pouquinho ou não do nosso negócio, busca lá nossas páginas, a gente está sempre trazendo muito conteúdo para justamente tentar elucidar melhor o que a gente faz e como a gente ajuda os empresários. Esse aí é o nosso mascote que está aparecendo aí no centro. O recado que eu deixo mesmo é empreendedor, se alguém já é empreendedor ou não é porque tem medo, tem uma ideia, mas tem uma ideia boa, mete a cara, eu vejo muitos amigos que têm ideias boas, mas ficam com medo, mas eu não sei como fazer, como que tem que ser feito, mas cara, eu não fazia a menor ideia do que a gente ia construir, eu sabia que a gente queria fazer alguma coisa grande, alguma coisa diferente, mete a cara e vai, muito foco, muita determinação ali em cima, que você vai se destacar, acho que só dá certo mesmo, só cresce, só prospera, quem de alguma forma se arrisca a fazer algo diferente de fato, então a minha palavra final acho que seria nesse sentido de encorajar um pouco nossos empreendedores. É, eu peguei até o Cash, que é o nosso mascote aqui, e o nome dele é Cash, porque a galera fica o dia inteiro vem Cash, ninguém pode falar sai Cash. bom, agradecer pelo convite, eu ouço muito podcast de vocês e vários outros que criam insights para empreendedores, estamos criando uma geração nova aí, que vem para disruptar o Brasil, então está na nossa mão trazer essas soluções, esse mundo do empreendedorismo, uma coisa eu posso garantir, não é fácil, então se for entrar tem que estar 100% focado e não adianta aquele empreendedor que vai ter três startups porque não vai dar certo, já é difícil dar certo tendo uma e tendo três, então você divide aquele 0,01 que dá certo por três, então a conta não fecha, então se tiver foco, se tiver disposto a largar tudo, largar a qualidade de vida, largar um pouco o lazer para construir um negócio que vai impactar positivamente na vida das pessoas, então bem-vindo que é uma é uma estrada sensacional. Poxa, meninos, muito obrigada, a título de curiosidade o nosso CEO aqui da Insidercast também é um mascotinho, também é um cachorrinho chamado Irineu, o Pug, ele está por aí, Cleiton Lúcio, para dar o ar da graça neste episódio? Putz, eu acho que ele está lá embaixo dormindo a sua hora, porque ele pode, ele pode. esse CEO, ele só faz o quê? Ele não faz que nem o Cash, que ele aparece, dá o ar da graça, ele se faz ali, não paga boleto, não é? O Cash, ele não paga boleto, ele traz dinheiro, ah! O Cash é nosso fiscal, porque se alguém não está trabalhando, ele vai lá e já começa a morder o pé já, exatamente, o Irineu aqui. O Irineu, ele só olha, assim, com aquele ar de superioridade, façam aí as coisas para eu ganhar, para eu receber. A gente precisa também do Cash agora aqui. Minha ração preta não vai se comprar sozinha. Exatamente. Exatamente, André. Exatamente. Acho que era bom descrever para quem está ouvindo a gente, o Tiago mostrou o cachorrinho dele, que é uma Lulu, da raça Lulu, né? Isso. Linda. Ele fala Spitz, né? porque é mais comum, né? É o Spitz. E ela participou aqui com a gente aqui da programação. Isso foi muito legal. O Irineu não quis, falou que hoje não, ele não estava ali na agenda dele, no to-do dele, do dia de padecer. A agenda dele está pegada. Ah, está muito pegada no sono da tarde, né? Mas, enfim. Meninos, brincadeiras à parte. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada por esse recado final de vocês. de que, vou até brincar um pouquinho aqui, canja de galinha e resiliência não faz mal a ninguém, principalmente a quem é empreendedor como nós aqui também no Insider Cash. Eu gostei muito que os meninos trouxeram que, se você tem uma ideia, não deixe de acreditar na sua ideia, por mais louca que seja. Eu adorei a história do Tiago com os tanquinhos. Olha aí que beleza, está ganhando royalty até hoje, mesmo quando ele não tinha como investir nesse sonho. E hoje, muito mais do que isso, vou até fazer uma brincadeira aqui, ele está voando muito alto com a Bank ao lado do André, o André fazendo um som ali. Enfim, é isso que eu deixo aqui de insight final para vocês. Agradeço a audiência de quem? De vocês. Insiders, obrigada por mais um episódio com a gente. estamos chegando aos 200 episódios aqui nos diários. Todo dia tem episódio novo, todo dia tem inspiração para vocês, todo dia tem a prova material com todas essas histórias de que é possível sim. Então, se você tem um sonho, vá atrás dele, vá e vença. Não é isso, Cleiton Lúcio? Obrigada, Fá, obrigada a Thalita, obrigada a Vinícius, obrigada a Júlia que estiveram aqui com a gente no bastidor e indicaram os meninos aqui como pauta para o InsiderCast e a gente se encontra num próximo episódio. Não é não, Cleiton Lúcio, pai de Irineu? É isso aí, vá e vença que por vencidos não te conheçam, jamais. Realmente, gente, olha, foi muito legal esse bate-papo. Eu acredito que como empreendedor você tem que buscar solucionar a dor das pessoas, tá? Normalmente, quando a gente empreende é porque a gente não se sente à vontade num ambiente CLT ou num ambiente público, né? Como prestador de serviço para o governo e tudo mais, né? Ou então, nós temos a vocação dentro de nós de resolvermos os problemas que nós encontramos ao nosso redor. Independente do que você sinta dentro de si, você precisa buscar solucionar problemas e se você busca solucionar problemas em grande escala, como foi o caso do Tiago, que foi uma curiosidade que a gente nem sabia, mas foi uma feliz curiosidade, ele solucionou um problema que para a maioria das pessoas passava batido ali, né? A correia dentada quebrava e vida que segue troca por outra e ele viu, poxa, aí tem alguma coisa que dá para melhorar nessa situação e ele foi lá e fez até hoje e ele ganha por isso. Então, parabéns, Tiago. Eu faço das palavras do Tiago as minhas também no sentido de que você é empreendedor, você vai ter que pagar o preço sim e pagar o preço é... Você vai perder um pouco de qualidade de vida, não tem jeito, tá? Então, é engraçado aqui que no InsiderCast ou a gente engorda no começo ou a gente emagrece no começo que foi o nosso caso esse ano, né? Se você pegar os nossos episódios lá no começo, eu continuo bochechudo, mas eu estava mais bochechudo e a Bárbara também está um pouquinho mais bochechudo, já está mais magra, o Fábio também, mas tudo isso por quê? Porque a gente se dedica muito aqui, não é que a gente passa fome não, tá gente? Mas às vezes eu esqueço de comer, então fica fácil emagrecer. Mas brincadeiras à parte, também você vai ser piada algumas vezes, tá? Principalmente dos seus amigos CLTs. A maioria das pessoas que buscam o conforto, que buscam a segurança, não entendem a cabeça do empreendedor. Na verdade, a maioria das pessoas não entendem o empreendedor, acreditam que eles são loucos, mas na verdade são os loucos que mudam o mundo, né? São os loucos que trazem o novo, são os loucos que realmente desafiam o status quo e fazem as coisas acontecerem. Se todo mundo acreditar que tá bom do jeito que tá e tá seguro e tá gostoso, a humanidade não evolui e a gente não resolve os nossos problemas. E outra coisa, né? Como o Tiago disse também, cara, se você... Quer dizer, eu vou pegar um pouco do que ele disse e transformar aqui, tá? Se você não vende um berço tão dourado, tudo isso que eu falei é em dobro. Então, se você vende uma periferia, se você é pobre e tudo mais, vai ser duas vezes mais difícil. Mas vale a pena. Eu acho que... Eu acredito, assim, que todo mundo pode ser empreendedor, mas algumas pessoas têm a vocação dentro de si. Então, por isso, vá e vença e que por vencidos não te conheçam jamais. Muito obrigado, pessoal, por ter compartilhado o tempo e o conhecimento de vocês com a gente. Muito obrigado, Bah. E, Fábio, muito obrigado. E é com você. Obrigado, Cleide. Você falou dos loucos, eu lembrei da música do Charlie Brown Jr. Só os loucos sabem. E é que empreende é isso mesmo, só os loucos sabem. Mas tudo que foi falado aqui serviu de muita inspiração para mim. Imagino que tenha servido para você que nos está assistindo e nos ouvindo. Você também pode ser empreendedor dentro da sua empresa. Você também pode descobrir os problemas da sua empresa e resolver também ter sucesso intraempreendendo, como a gente trouxe aqui em alguns episódios do Insidercast. Se você não está para o lado do empreendedorismo, pense como empreendedor também com o seu crachá na sua empresa. É super importante. E a gente sai muito inspirado hoje com a história da Banking, com a sua disrupção no mercado bancário, com a história de vida dos dois, né? Tanto dos dois empreendedores que a gente teve a oportunidade de conversar hoje aqui no Insidercast. E se você gostou desse episódio, siga a gente nas redes sociais. A gente está no Insidercast, no arroba, no Instagram, no LinkedIn. Manda um e-mail para a gente no contato arrobainsidercom.com porque só os loucos sabem o quanto é difícil empreender e intraempreender, principalmente no Brasil. Manda seu recado para a gente. A gente vai ficando por aqui. Manda um abraço para os Insiders, para a Bar Rodrigues e para a Cleiton Lúcio. E eu vou desligando aqui a chave da nave mancha chamada Insidercast. Nos vemos num próximo episódio. Muito obrigado e eu fui!